O Dara RX é o pimentão certo para quem procura uma produtividade acima da média de mercado e ótima comercialização. O pimentão possui elevada capacidade de adaptação e facilidade de cultivo em regiões de climas tropicais. São frutos pesados, de paredes lisas e grossas, de ótima aceitação de mercado. O Dara RX é indicado para cultivos em épocas quentes e chuvosas e possui um excelente pacote de resistência. Dentre elas podemos destacar resistência a TOMV, PVY e principalmente xantomonas, principal doença que acontece nas épocas chuvosas e quentes. O Dara RX é sem dúvida a melhor opção para a época chuvosa, potencializando os lucros e trazendo maior segurança aos produtores de todo o Brasil. Música 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 Música